A Fonha acompanha a visita ao Trofeo Mundial FIFA no Timor-Leste. E o jogador França, Cristian Carambeu, promete-se a visita rica ao Timor-Leste. Ex-futebolista França, Cristian Lale Carambeu, e a sábado, acompanha o Trofeo Mundial FIFA na visita da Huluk no Timor-Leste. Nevecimu direita com o presidente da República José Ramos Horta e o Palácio Presidencial Bairro-Pité-Dili. A Fonha e o Bairro-Pité continuam no estádio municipal de Dili onde apresentam o público. Nevecimu o entusiasmo que se adepta, não acompanha a apresentação da dança tradicional. A Fonha a apresentação, Cristian Carambeu, e o time de loura França, saí campeão do campeonato mundial Timor-Leste. E a Sianul Resinwalné, a Tetenkátak me agradece, mas espera que a tese visita rica ao Timor-Leste. A primeira vez aqui no Timor-Leste e espero que no futuro vamos voltar de novo. Timor-Leste... Hello. Acredito é mágica. Acredito é mágica. E estádio municipal de Dili, ex-futebolista, Tina Limanulo, recém ida nemos, halo demonstração, Zogo Hamutuco, jogador sub-12, Feto no Mane, ou de Anima Adeptusirra. Cristian Carambeu, Neve Moris, e Alorontolo, fulano dezembro, tina rirunida a Tuxia, hitunulune, a junha carreira, e tina rirunida a Tuxia, Sianulo. Não consegue reforçar, clube Sirhanes, San Nantes, Sampdoria, Real Madrid, Mirlesburg, no Celutano. Arminda Carvalho, Balbino Gonçalves, reportagem das Esportivas.